Pessoal, eu assisti Euforia e eu achava que essa série não era legal, que seria muito clichê adolescente, mas eu retiro tudo que eu já falei sobre ela. Ela mereceu sim ganhar o prêmio que ela ganhou, porque, nossa, essa série é incrível e ela é um tapa na cara de muitas pessoas, ela nos conscientiza de várias coisas que andam acontecendo, que, às vezes, as pessoas não tomam conhecimento por não estar no meio daqueles adolescentes. Claro que aqui a gente está falando de uma realidade dos Estados Unidos, mas eu acredito que isso aconteça aqui no Brasil também. A gente fala nessa série aqui sobre temas muito polêmicos, como nudes vazados, como os adolescentes lidam com esses nudes, como que é pra eles essa coisa de mandar nudes, que eles até falam na série que isso é uma coisa que faz parte do relacionamento, mas até que ponto faz parte, até que ponto tu não está arriscando ali estragar tua vida expondo vídeos, e isso aí mostra muito bem, tem muitos assuntos polêmicos como drogas, eu acho até que o principal, dessa série, são as drogas e como a Ru lida com essas drogas, como ela faz a família dela se sentir perante disso, a amiga dela. Tem também trans, que daí fala sobre várias questões ali da sexualidade, tem várias coisas também sobre homens que são enrustidos ali na série, que tem a ver, sabe, com querer posar de machão, então muita irresponsabilidade em volta dos adolescentes, a gente percebe assim, que eles se acham tipo deuses, que eles podem fazer o que eles quiserem, que eles acham que nada vai acontecer com eles, e, né, acontecem muitas coisas, então parece que eles querem tomar conta de tudo, eles acham que vão conseguir fazer tudo, e não é assim, mas realmente é assim que os adolescentes normalmente se comportam. Cada episódio mostra um personagem, mas quem está narrando é a Ru, então é muito legal que cada um conta ali um pouquinho, e é legal a gente entender bem, né, o sentido de cada personagem, por que a Mad é daquele jeito, por que o Nate é daquele jeito, por que eles foram, cresceram e ficaram daquela maneira tão, assim, estranha, né, por que cada um age de certa forma, então os personagens são muito bem construídos nessa série, é uma coisa bem, bem legal mesmo, e tem duas músicas que eu achei muito legal, tem algumas músicas antigas que me surpreendi, por que como é uma série bem adolescente, achei que não ia ter, por que tem a In All In Love, que não é na versão original, mas eu achei bem legal, e Mr. Sandman na versão original, então isso aí já me conquistou. E essa série, ela tem um quê, assim, daquele 13 Reasons Why, por que é sobre essa temática adolescente, num colégio que tem os nudes vazados, mas é bem polêmica também, e graças a Deus a gente tem uma promessa de segunda temporada, por que quando eu cheguei no último episódio, eu disse, meu Deus, não, não, eu não vou terminar já, não, não. E na HBO, que é onde eu assisti, tem também, como se fosse um documentário ali, de 40 minutos, só da Rue falando com o Martin, que é o conselheiro lá do Narcóticos dela, e aí ela fica falando, isso aí foi depois de uma coisa aí que aconteceu, sem spoilers, e tem também um que eu ainda não assisti, de 40 minutos, que é da Jules, que ela fica falando também, eu acho que o que ela achou, depois que aconteceu alguma coisa. Deixa esse parênteses aí. Então, gente, essa série, ela realmente é fantástica. Todo mundo deveria dar uma chance pra ela, não façam que nem eu fiz, de demorar tanto tempo assim pra dar uma chance, porque ela é muito boa, e, nossa, tá, irrita, no começo irrita, porque tu vê os adolescentes tomando várias atitudes erradas, e tu não pode fazer nada, então isso irrita, sim, mas é interessante porque ela tá fazendo uma crítica, ela não tá aplaudindo aquilo que eles estão fazendo, e é legal também abordar-se a temática das drogas na adolescência, e de como os adolescentes agem, mesmo os pais se mostrando ali, a família se mostrando bem triste com a situação. Então, indico muito essa série pra vocês, eu acho que vocês conseguem achar ela aí online, mas eu assisti na ITBO. E, pessoal, eu esqueci de mencionar aqui que fica bem nítida a crítica, a pornografia nessa série, porque em vários momentos pontuais, eles mostram um entendimento do lado masculino ali, do pessoal, né, que o que eles veem nos vídeos é o que eles acham que as meninas vão gostar, então tem várias coisas ali que acontecem que as gurias ficam, tipo, o que tu tá fazendo? e aí o cara, ah, eu achei que você fosse gostar, e mostra também as meninas assistindo pornografia pra imitar justamente os vídeos, achando que os meninos vão gostar. Então, isso aí já é uma polêmica, já é uma coisa bem ruim, que hoje em dia já se tem mostrado, né, que não faz bem o excesso de pornografia, e principalmente, né, achar que aquilo ali que tá se vendo nos vídeos é o que realmente é, né, o que é o que as pessoas gostam, que é o que é o certo, que é o natural. Então, é muito preocupante, como eu sempre falo, principalmente pros jovens que ainda não sabem direito o que é o que, ficarem assistindo esse tipo de coisa sem saber e depois vão quebrar a cara lá na frente, né, e vão ter vários problemas. E aí a gente tem também, isso aí acontece com o McKay, na série, e também com o Nate, que a gente percebe que desde criança ele acabou achando uma pornografia do pai dele e aí ele via escondido e ele se tornou uma pessoa extremamente nojenta, com... ele é um personagem que chamam, né, a masculinidade tóxica total e que ele é muito asqueroso, literalmente, super machista. Então, isso aí a gente pode ver também que a série tá fazendo uma baita crítica pra... em geral, coisas de pornografia, né? Então essa série aí critica tudo e é muito boa.